Mas eu tinha que dizer que tá juntando uma hordinha aqui, viu? Cadê? Sério? A horda escondeu. Cadê? Eu acho que eles tão mais pra baixo aqui, embaixo, ó. Pera! Pra ver. Ô, Laura! O quê? É minha impressão ou tem um urso zumbi ali na frente? Hã? Gente, tem um urso zumbi aqui na frente! É mesmo? Olha isso! Ele tá comido, a costela dele tá criado de fora! Olha isso, galera! Mentira, até os animais! Meu Deus, até os animais se infectaram! A gente tá muito ferrado, galera! A gente tá muito lascado! Fala, galera! Filme-se tranquilo! Eu sou o Corujinha Estúdio! Muito mais! Muito bem-vindos! Ó, ó, ó! Tropeço! Tropeço que é felicidade, galera! Tropeço que é felicidade! Sériezinha nova, gente! Casal Hardcore! Ó, nem terminei a intro! Já fui falando mesmo que hoje o negócio vai ser louco, hoje o negócio vai ser estouro! Basicamente, nós estamos no modo Hardcore no Apocalipse! Recentemente, eu fiz uma série que se chamava Apocalipse Hardcore! Só que agora eu chamei a Laurinha! E agora vai ter o casal Hardcore! E a regra é muito simples! Se a gente morrer, a série acaba! Nossa, Corujinha! Mas qual que é a dificuldade disso tudo, meu querido? A gente tá no Apocalipse Zumbi! Essa é a dificuldade do negócio, entendeu? E por ironia do destino, eu e a Laurinha nascemos em cima de uma árvore! Agora, lascou, né? Pra gente descer agora! Lascou! A gente vai ter que dar o nosso jeito, meu bem! A gente vai ter que dar o nosso jeito! Sempre damos o nosso jeito! Então calma! Sempre damos! Sem contar que o som tá um pouco alto! Tem um monte de criatura lá embaixo! Tá mexendo o saco! Vou abaixar um pouquinho aqui! Beleza? Abaixei! E olha o tanto, gente! Olha o tanto de zumbi que já tem debaixo da gente! Já fez uma horda já! Já tem uma horda lá embaixo! Meu Deus! Vai pegando a madeira! Vai pegando a madeira aí! Então, eu vou tentar vir pra essa árvore pra ficar mais fácil, né? E pegar mais madeira também, né? Pega mais madeira aí! Qual que vai ser nossos planos? A gente já tem que pensar! Olha só! A gente tá no Hardcore! Se a gente morrer, a série acaba! Entendeu? E é por isso que a gente chama isso de minissérie! Entendeu, gente? Porque a gente não sabe quando ela vai acabar! Porque ela pode acabar agora! Se eu cair aqui embaixo, ó! A série acaba! Esse que é o problema, entendeu? Porque eu vou morrer pelos zumbis! Então, a gente tem que pensar bem antes da gente fazer as coisas! Já que eu e a Laura tá junto! E a lei da série se aplica a nós dois! Como assim a lei da série se aplica a nós dois? É que se a Laurinha morrer, a série acaba! Porque não tem casal sem a Laura! Então, a ideia da série é essa! A série também tá nas mãos da Laurinha! Então, a Laurinha também não pode vacilar, entendeu? Não fala isso não, pelo amor de Deus! Que eu já tô tremendo já! Meu Deus do céu! Então, vamos pensar rápido, ó! Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, família, é achar um refúgio! Tá? Tá! É a primeira coisa! E eu já avistei um, tá? Tem uma casinha ali na frente! Ah, tá! E eu já fiz até uma espadinha de madeira aqui também! Boa, amor! É isso aí! Eu tô tentando matar os bichos aqui, ó! Eita, trem! Tenta aí, tenta aí! Nós vai correndo pra lá, amor! É? Você viu que tem uns zumbis aqui com máscara de gás, ó? Eles são fortes! Eles são fortes! Vai achando que não! Sim, tem zumbis novos agora! Não é só de noite! Porque pra quem acompanha... Eita, trem! Droparam um negócio aqui! Droparam roupa! Droparam roupa, Laura! Droparam roupa! A roupa é muito bom! Pega pra você! Pega pra você! Nossa! Eu tô parecendo um ninja! Nossa! Meu Deus do céu! Caraca! Tá podendo! Desculpa aí! Tô podendo, fi! Agora tô podendo! Ih! Nasceu um galinho! Amor, bora logo lá que tem mais um zumbi ali! Bora, bora, bora! Eu ganhei uma pílula! Olha isso aqui! O zumbi dropou uma pílula, galera! Olha isso! Sério? Aham! Na minha mão aqui, ó! Mas será que vai dar pra gente fazer alguma coisa? Ou tipo, sobreviver? Quando tomar ela... Tomar ela... Sei lá, curar? Eu não sei pra que ela serve não, hein! Então! Será que eu tô com medo de tomar? E aí, tem alguma coisa aqui? Nada! Pô, mas eu gostei da casinha, hein! Tenta fogão, galera! Olha isso aqui! Vem cá! Radiozinho! Vem cá! Vem cá! Supremetos! Bondagem, bondagem! Acabei de pegar! Acabei de pegar! Caraca, achei uma pílula também! Tem uma pílula! Sério? Nossa, Laura! Que da hora! Nossa, eu gostei dessa casinha! Caraca, gente! Agora o sistema de loot desse mod mudou! A gente encontra casas espalhadas pelo mapa... E dentro das casas tem os loots! Ou seja, a gente tem que explorar bem... Pra gente não acabar se ferrando! Olha que da hora que o mod ficou, gente! Que atualização da hora! Muito legal! Parece a casinha de vovó, isso aqui! Vai ser a nossa casinha da vovó, então! A gente vai ter que se proteger aqui, Laura! Vou colocar até uma plaquinha aqui fora! A casinha da vovó não entra! A gente já tem crafting table aqui? Já! Boa! Pelo menos isso! Eu tenho uma aqui! Eu tenho uma aqui também! Baúzinho! O único problema é que essa fornalha não funciona! Então, vou fazer o seguinte... Vamos construir aqui... Uma picareta! Porque a gente vai precisar de fornalha! Porque é o seguinte... A gente também tem sede, gente! Esse é o problema! Ai, eu esqueci disso! E a gente tá no hardcore ainda do mesmo! Ai, galera! Ou seja, a gente pode morrer de desidratação! E a desidratação é um problema muito sério, cara! Mata a gente facinho! Nossa, é verdade, né? A gente tem que coisar a água... Como é que fala, amor? A gente precisa... A gente precisa pegar a água... E aí, depois a gente precisa purificar a água! Olha o problema! Ó, eu não sei não, viu? Será que eu aguento, amor? Ó, a gente tem que aguentar! Se tu não aguentar, a série acaba, fia! Verdade! A gente tem que ser os top! A gente tem que ser os hardcore, fia! O negócio que é hardcore, meu irmão! Amor, fica muito atento! Porque a gente tá numa floresta negra! Então fica bem mais difícil de... De noite! Eles vão vir aqui! Toma cuidado, hein! Vamos matar! Nossa, tem outra ali! Tem outra ali! Calma! Ai, meu Deus do céu! De onde tá aparecendo eles? De onde é que eles tão vindo? Vou pegar essa roupa! Ó! Tem um cabocete com ele! Pega aí, pega aí! Calma! Vou ficar aqui atrás, olhando aqui! Não dropou? Ah, dropou! Só que veio um capuz de Papai Noel! Esse aí tá adiantado pro Natal, viu, moço? Esse aqui tá, fia! Vou até usar aqui! Eita, trem! Atrás, atrás! Tá vindo mais um! Tá escurecendo, hein! Tá escurecendo, galera! Tá, vemos! A gente precisa urgente pegar areia, porque a gente precisa fazer potinho pra pegar água e purificar a água! Que que é isso aqui? Olha pra trás! Meu Deus! Laura, entra na casa! Entra na casa agora! Meu Deus! Socorro! Entra, entra, fecha, fecha, fecha! Meu Deus, galera, ferrou, velho! E eles correm! Gente do céu! Eu tô assustada agora! Nossa, a gente tá muito lascado! Oxi, demais! Amor, vamos tentar fazer um andar lá de cima? Nossa, é verdade! A gente podia fazer, porque aí é até... A gente podia até usar ele pra saída de emergência! Sim, aqui embaixo eu não fico muito segura, sabia? Não, também não, hein! Sabe o que eu vou fazer até? Eu vou fazer um negócio... Fiz até a escada aqui, ó! Fiz umas escadinhas! Eu vou tampar a porta! Aí, galera! Estou! Assim, ó! Sei lá, né? Vai que os bichos quebram a porta, Fih! Ô, janela! Ai, que pena! Nossa, janela acho que esses bichos quebram não! Quebra! Pelo amor de Deus, né? Aí ele tá pedindo pra levar uma espadada na cara! Ai, meu Deus do céu! Tá ficando maluco! Pode quebrar a janela, não! Aí, Laura! Coloca aí a escada, porque aí a gente sai por cima! Porque a gente precisa da água! Apesar que a gente não tá ficando com sede, não, né? A gente tá até aqui bem de boa, gente! Por enquanto! Por enquanto! Por enquanto, né? Ai, meu Deus do céu! Eu tô perdido agora, porque ficou de noite! Tem cama aqui, não tem, né? Não tem! Tem carvão! Ai, é carvão vegetal! Ah, não! É só carvão normal, cara! Porque, tipo assim, gente... Como eu conheço um pouco mais desse mod... Eu sei que pra gente purificar a água, a gente precisa de carvão vegetal! É ele que vai ser fundamental pra gente conseguir pegar a água, tratar ela, pra gente conseguir beber! Porque se a gente beber água normal, água do rio, a gente pode pegar bactéria, pegar um vírus, ficar doente e acabar morrendo por ele! Então, é essencial purificar a água! Então, vamos fazer o seguinte... Deixa eu dar uma olhada aqui no mod e procurar filtro! Pera aí, vamos ver se a gente acha! Filtro de gás... Tem uma melhoria de filtro... Ó, tem um filtro de gás aqui... Provavelmente a gente vai precisar dele mais pra frente, hein? Não sei, não! Mas você sabe como é que faz? Tipo, pedra... Então... O que que é? Não, ele é um filtro... Eu acho que é complicadinho... Mas ó, eu achei o filtro de água aqui, hein? Purificador de água... Ah, ele é facinho até! Lembrei como faz! Eu já fiz ele algumas vezes em algumas séries... Ele é bem facinho até, galera! A gente vai precisar de areia e madeira! E vidro! Ou seja, a gente precisa sair pra fora, gente! Só que nessa situação não tem como! Mas eu tinha que dizer que tá juntando uma hordinha aqui, viu? Cadê? Sério? A horda sumiu! Cadê? Eu acho que eles tão mais pra baixo aqui embaixo, ó! Pera! Não dá pra ver! Ô, Laura! O quê? É minha impressão ou tem um urso zumbi ali na frente? Hã? Gente, tem um urso zumbi aqui na frente! É mesmo? Olha isso! Ele tá comido a costela dele que tá pro lado de fora! Olha isso, galera! Mentira! Até os animais! Meu Deus! Até os animais se infectaram! A gente tá muito ferrado, galera! A gente tá muito lascado! Não, sério! Isso é muito novo até pra mim! Porque, tipo assim, nas últimas séries de Apocalipse, isso não tinha isso! Não existia! Nossa! Genial! Genial assim, né? Não, isso é muito legal! Só que ruim pra gente, né? Porque, tipo assim... Escuta! Escutou? Não! O quê? Lobisomem! Uuuu! Ah, não! Pelo amor de Deus! Se tiver lobisomem zumbi aqui aí, você tá de sacanagem! Eu juro! Eu juro pra ti! E, ó! Já tô começando a ficar com sede, viu, Laura? O que você vai fazer aqui? Uma sacadinha? É, eu tô tentando fazer isso aqui pra gente não cair, né? Porque você sabe como eu sou desastrada! Ah, bem que a gente pôde aproveitar e fazer meio que um lugar, tipo... Pra gente observar, né? Então... É! Porque, tipo assim... Você viu que é muito importante observar a área! Porque, tipo... Se a gente não tivesse subido aqui em cima... A gente não tinha descoberto o urso zumbi! Entendeu? É verdade! Por isso que eu gosto de sempre ficar no ar! Eu tô indo em cima de uma árvore ou sobe com os blocos... Amor, olha o urso zumbi que tem aqui! Ai, meu Deus do céu! Eu não quero nem ver! Ai! Deixa eu ver! Não olha, não! Meu Deus do céu, gente! É que aqui, ó! Esse negócio aqui não deixa ver! Que tem um negócio... Ó, eu vou tentar fazer uma coisa de louco! Ai! Eu vou fazer uns parkour pela árvore! Porque eu preciso buscar a área! Não tem como, gente! Ó, o Tarzan! Vai, Tarzan! Não, eu vou ter que ser o Tarzan do Apocalipse aqui! Porque a gente precisa de areia! Precisa de vidro pra gente fazer o filtro e começar a sobreviver! Não pula! Tem um zumbi corredor aí embaixo! Ah, é? Pera aí! Vem cá, meu filho! Deixa eu dar um jeitinho! Não, não vai! Não vai! Tem um zumbi aqui! Ó! Ah, não! Eles estão sendo atraídos por você! Calma aí! Isso é bom! Ah, deixa eu vir aqui! Isso é bom! Eu vou tentar pular na água! E aí correr lá pra... Ah, não! Ah! Eles me viram! Mano, como é que esses bichos me viram? Meu Deus! É, eles são espertos! Principalmente de noite! Véi! Ah! Família! Eu vou tomar de louco! Ah, você não vai se riscar! Eu vou pular! Eu vou pular! Ah! Lembra que a gente tá no hardcore, por favor! Tô nem aí, fi! Eu quero ir a ação! Sou maluco, galera! Sou maluco! Ai, Pedro! 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 Pega, pega, pega! Nossa, vem pra mim! Pega os peixinhos! Tadinho! Não, não! Preciso comer! Nós é vegano! Nós vai viver de peixe agora! Ai, mas viver de peixe não é ser vegano não, porque peixe é carne! Ai, verdade! Ai, a Laurinha não sabe nem o que tá falando! Ai, a gente tá pegando os peixes pra gente já, hein, galera! Nossa, a coragem é muito louca! Eu quero ver na hora que você voltar, porque tem um monte de zumbi aqui! Morre! Ai, desisto! Vou morrer! Meu Deus do céu! Quase morri afogado! Vai! Gente do céu! Vai, né? Só esquecer que a gente tá no hardcore! É, nós tá no hardcore, gente! Não pode esquecer! Nós tá no hardcore, meu irmão! Nós tá no hardcore, meu irmão! Pode morrer, não, fi! O negócio aqui pra nós é hardcore, galera! Até demais, gente! Até demais! Vou fazer o seguinte! Aqui não vai ter areia! Eu não sei porquê! Mas, tipo assim, areia é essencial! Aí não tem areia... Onde? Em que mar que tem cascalho? Cara, quando a gente precisa de alguma coisa, a gente não acha! A gente tá no mar e só tem cascalho! Olha isso aqui! Isso eu concordo! Nossa, é muito sacanagem com a minha cara! De verdade! Isso é muito sacanagem, gente! Eu concordo, hein? Nossa, cara! Ó! Não tem nenhum lugar, gente! Ó! Ah, não tem nem aqui! Deve estar chateado! Aqui tem, aqui tem! Nossa! Mas até quebrar isso aqui, gente! Ah, vê, pai! Vou ter que fazer uma crafting table! Nossa, senhora! De novo! Meu Deus, cara! De novo! Eu vou ter que fazer uma pá! Tem pedra aqui? Tem pedra ali, ó! É, pega a pedra aí que eu vou tentar pegar a pedra aqui que eu vou tentar fazer um bagulho subterrâneo! Boa! Ah, ele é... Meu Deus! Tem um zumbi tanque atrás de mim! Corre! Tem um zumbi tanque atrás de mim, gente! Corre! Com todas as suas forças! Vai, amor! Vai! Meu Deus do céu, cara! Eu nunca vi zumbi mutante na minha vida assim ao mesmo tempo! A gente já encontrou um urso mutante! Agora tem um zumbi tanque! Meu Deus do céu, galera! Tenta pegar o máximo de bloco e subir pra cima! Nossa, eu vou pegar a pedra aqui, ó! Primeiro! Ai, meu Deus! Eu vou pegar a pedra e me trancar! Não sou maluco? Aqui, ó! Já me tranquei, filho! Ai, meu Deus! Isso aí! Fica aí que eu vou... Ai, eu tô sozinha aqui! Como é que você pode deixar uma dama sozinha no seu carro? Ai, Laura! Ó, se eu fosse você, eu não saia de casa! Eu não! Laura, pelo amor de Deus! Se tu morrer, a série acaba! Eu não sou doida! Lembre-se disso! Ai, tá tudo na minha mão! Ele fica fazendo essas coisas só pra mim! Não, tudo na sua mão ou nada! Tá em nossas mãos! Verdade! A série! Não! Verdade! Eita, calma aí! Agora eu fiquei curioso! Ah, não! Sabia que curiosidade matou gato? Você sabia disso? Eu acho que vai me matar mesmo, porque esse bioma aqui é estranho, galera! Olha que bioma esquisito! Ah, então eu acho que aqui não é o... Eu já sei de onde os ursos zumbis vêm! Da onde? Desse bioma bizarro! Tem um urso bem aqui, ó! Eu acho que ele é um urso zumbi! Mano do céu, galera! Ah, dependi qual bioma! Eu acho que sim! Não, porque esse bioma aqui é o bioma da morte! Não! Esse aqui tem muito cara desse bioma da morte! Olha a água como fica por dele! Toda roxa, contaminada! Credo! Deve estar todo poluído e ser nadando, hein! Ah, eu fui burro, né, gente? Por que eu não fiz na espadinha de pedra? Calma aí! Fazer aqui pra gente um... Um stickzinho! Uma espadinha! Boa, moleque! Agora sim! Agora o que eu vou fazer... Aliás, deixa eu aproveitar e testar esse comprimido! O que ele faz? O que ele faz? Olha, me dá resistência! Ele é bom, filho! Nossa, tem que achar esse comprimidinho! Nossa, eu achei em casa, viu? Será que tem... Ah, então deve ser no slute que tem, então... Aham, esse slutezinho é em médico! Aham! Agora eu vou mergulhar e começar a pegar areia! É... Mas... Você acha a areia? Achei, filho! Já tô pegando aqui, amor! Ó! Ó! Só tô na dancinha da pazinha, filho! Toma cuidado! Só pegando areiazinha! Sou maluco! Ai, quebrei minha perna! Ah! Ah! Ai, velho! Meu Deus do céu, eu sou muito descuidado, cara! Nossa, e areia flutuando ali! Ô, meu Deus do céu! Eu quebrei minha perna! Ah, não, Laura! Pelo amor de Deus! Você tá em casa, né? Tô, só que eu caí da escada sem querer aqui! E eu tô tentando me salvar de um zumbi tanque! Pera aí! Eu não acredito que eu quebrei minha perna, gente! Logo no meu zumbi... Ai, ó! Ai, meu Deus do céu! Não, é complicado! Eu sou muito zará! O que 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 é? O zumbi tá mergulhando! Ah, não, você tá de sacanagem que o zumbi mergulha! Zumbi nadador! Não, você tá de sacanagem que o zumbi mergulha, galera! Não, aí é muito de sacanagem que a minha cara! Você tá com a bandagem, amor! Ah, é verdade! Eu tenho bandagem! Tá com a bandagem aí! Ah, mas... Eu sinto lhe informar que a bandagem não vai resolver, viu, Laura? O que que resolve? A gente precisa de um item específico pra perna quebrada! Ou a gente pode encontrar adrenalina! A adrenalina ajuda bastante também! Ela já resolve! Ah, não, gente! Lascou, porque eu vou ficar com isso aqui até morrer! Aliás, eu vou aproveitar que tem bastante cascalho aqui e pegar flint, porque flint a gente consegue fazer isqueiro e isqueiro é bom porque dá pra fazer fogo, então já vou pegar aqui, ó! Um pouquinho de casca... Aí, já conseguiu o flint? Sabe qual que é a pior, Pedro? O que? É que eu não consigo nem sair de casa! Ai, meu Deus! Tem um esqueleto aqui! O que? Tem uma topeira! Tem uma topeira aqui também! Ai, meu Deus do céu! Agora lascou! Agora lascou tudo! Corre, amor! Corre! Ai, tem um sublimei na porta! Tem um sublimei na porta! Vai! É só você entrar! Vai! Ai, meu Deus! Eu tô cercado! Galera do céu! Tem um bloco e sobe! Sobe, 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 sobe! Ai, verdade! Eu tô com o bloco! Verdade, verdade, verdade! Calma, calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Vou dar um jeito, filha! Vou dar um jeito! Calma aí, meu bem! Pelo amor de Deus! Eu sou o menino do Hardcore! Ai, boa! Meu Deus do céu, consegui! Fechei, fechei, fechei! Caraca, galera! Que sufoco! Meu Deus do céu, família! Tem que tomar cuidado! Caraquinha, gente! Tá, mas consegui! Ok! Nossa, eu tô andando larga, ladinha! Agora! Ai, a pedra! Não, deixa eu pegar um pouco de pedra aqui! Eu tenho pedra! Ah, me dá um pouco! Aí, ó! Tá na mão, filha! Tá na mão! Que que é isso, hein? É a Laurinha do Hardcore agora? Eu fiz aqui, ó! Uma base meio que subterrânea aqui, ó! Ah, é? Deixa eu ver! Só que eu cobri tudo com escada, que eu não tinha... Não tinha escada, normal! Tá lá embaixo! Mas que que base é essa aqui? Parece um buraco! Parece um poço, meu bem! Não parece uma base, não! Mas é um buraco! Isso aqui é o buraco do fim do mundo, isso aí! É isso aí que tá, filha! Mas tá bom, ó! Vou fazer um peixinho aqui pra gente, enquanto isso! Nossa, que eu já tô morrendo de fome! E também... Cara, eu vou fazer duas fornalhas! Uma não vai dar! Vou fazer duas aqui, ó! Colocar uma em cima da outra mesmo! E eu tô com a perna quebrada aqui, gente! E eu vou colocar o vidro pra ferver! Galera! Vocês já viram que o negócio é louco! Hardcore não é pra qualquer um! Entendeu? Logo no primeiro episódio, já quase morremos! Então vocês já imaginaram como que vai ser a série! Já vou adiantando pra vocês, tem muita coisa nova também, tá? A gente sonou muito mod legal! Mods de apocalipse que talvez você nunca! Tenha conhecido na sua vida, tá? É só mod da hora! Vai ter avião, vai ter base nova, vai ter bunker, vai ter coisa tecnológica, vai ter muita arma e combatir, porrada de bomba e ação! A ação é que não vai faltar, né? Porque a gente tá no hardcore e o negócio é louco! Mas ok, família! O episódio de Casal Hardcore vai ficando por aqui! Caso vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio, tem que deixar muito like aí embaixo que é muito importante pra série continuar... Ih, a Laurinha tá de perna quebrada! Tão dando que nem a série lap! Na agachada! Na agachada aqui, Laurão! Na agachada que Sara! Agora, agachadinha! Mas família, Corujinha vai ser legal! E vai dar um tchau e não esquece de deixar o like! Você que é novo, se inscreve no canal e assinala o sininho, que é muito importante, meu querido caponhoso, tá? Lembrando que tem outras séries aí! Tem Resident Evil, tem Polícia Ladrão, que a galera tá amando também! Tem muita coisa vindo por aqui! Nossa, Corujinha tá maluco! Tem muita coisa nova vindo, então não perca! Assinala as notificações para não ficar por fora, ok? Agora Corujinha vai ser legal! E vai dar um tchau e falou! E vai dar um tchau! Tchau! E vai dar um tchau! E vai dar um tchau! Legenda Adriana Zanotto